O que difere os documentários que são legais da prática jornalística, telejornalística cotidiana? Eu diria que a questão do tempo é fundamental. Tempo para você escutar, tempo para se relacionar, não estar ali naquela premência que a gente está no dia a dia. Eu me lembro muitas vezes de eu ir para as matérias já escrevendo off e no carro, como se eu já soubesse o que fosse acontecer lá. Aquelas entrevistas muito rápidas. Então, essa ideia de fazer o documentário é a diferença primeira, um pouco isso, a gente ter tempo para pensar, para fazer as coisas, para conversar, interagir. Então, isso, a gente vê que o resultado final de todos os filmes que o Coutinho fez, a gente percebe a diferença que é. Então, essa questão da escuta e do tempo. E aí E aí